Bom dia, irmãos e irmãs. É uma alegria nós podermos meditar a Palavra de Deus. E sempre nós devemos nos colocar nesta condição de ouvintes da Palavra como discípulos de Jesus. Assim como muitas vezes os discípulos sentavam aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, hoje de um modo especial nós nos sentamos diante de Jesus para ouvir a sua orientação. O Evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 12, versículos 1 ao 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos. Pois bem, Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É Jesus que nos fala. É Jesus que nos orienta. E é interessante quando nós vemos um detalhe no início da nossa leitura, quando Jesus começa a falar e o evangelista destaca primeiro aos seus discípulos. Jesus que está diante de uma multidão, porém, fala primeiro aos discípulos. E nós nos colocamos nesta condição de discípulos de Jesus. Por isso, a transformação começa a partir da nossa vida. Nós buscamos a orientação junto de Jesus e assim deixamos nos instruir por Ele para que a nossa vida seja transformada. E aqui Jesus nos fala do que realmente nós devemos temer. Ter medo. Muitas vezes nós ficamos presos à nossa vida em particular, aos nossos bens. E às vezes nós resumimos o nosso medo em torno disso, dos nossos bens. E Jesus nos deixa muito claro. Não tenha medo destes que são até capazes de tirar a vida, mas não conseguem matar aquilo que você é na sua essência. Ninguém vai conseguir matar o amor. Ninguém vai conseguir matar um sentimento de amizade. Ninguém vai tirar de nós o conhecimento. Por isso, destes nós não devemos ter medo. Não tenha medo destes que são capazes simplesmente de matar o corpo. Temei, sim, aquele que é capaz de tirar a sua vida e te lançar do inferno. Por isso, nós devemos nos aproximar de Deus e pedir que Deus nos cuide. Na nossa oração, devemos humildemente pedir, Senhor, cuida de mim. Cuida dos meus familiares. Não deixe que nenhum se perca no mundo das drogas. Não deixe que nenhum se perca na indiferença. Não deixe que ninguém se afaste de nós porque nós não conseguimos nos entender direito. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos formar uma verdadeira família, sempre estando aos seus pés para te ouvir. Que esse dia possa ser um dia de reflexão e nós possamos apresentar para Deus tudo aquilo que nós temos e somos, para que nós sejamos protegidos por Ele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um santo dia a todos.